Olá, tudo bem? Gero Silvio Rodrigo. Hoje nós vamos encontrar os gastos tanto de material e mão de obra para essa escada cascata, ok? Então já peço que deixe o like, se inscreva no canal favorito e vamos para o vídeo. Então, hoje nós vamos determinar, como eu falei para vocês, os gastos tanto de material concreto, armadura, formas e a parte também de mão de obra para montagem e fabricação dessa escada plissada ou escada em cascata, ok? Então esse vídeo aqui é o vídeo 2, porque nós já temos um vídeo dessa escada em que a gente calculou ela, a parte de geometria, a parte de armadura, ferragens, barras, os estribos e agora a gente vai calcular o custo para fazer essa escada aqui, beleza? Então eu preparei tanto a parte separada por quantidade de material gasto e depois o custo desse material e também o custo da mão de obra. Ele é essa daqui, tá? Então ela tem 90 centímetros aqui de largura, ela é uma escada em formato de U, tá? Cascata, com 15 centímetros de espessura, os detalhes da armadura e os detalhes de cálculo, como eu falei para vocês, eu vou deixar o vídeo aí, ok? Em alguma parte, aqui em cima um card para vocês verem a parte 1, que é essa parte do dimensionamento. Entrando aqui já na parte dos custos dessa escada, nós vamos começar primeiro pela parte do material e depois nós vamos para a parte dos custos desses materiais e mão de obra, beleza? Primeiro aqui nós vamos determinar a quantidade de material gasto para a gente realizar essa escada aqui, que foi realizada em um projeto nosso aqui do canal, ok? E depois a gente vai comentando ponto a ponto e depois vocês também vão ter a visão geral. Como eu falei para vocês, essa escada aqui, a gente vai calcular uma escada já feita aqui, é uma escada por um pé direito aproximado de 3 metros, tá? Com uma largura de 90 centímetros, um patamar intermediário, uma espessura de 15 centímetros, ok? Como eu falei para vocês anteriormente, nós já temos o vídeo em que eu mostrei como eu fiz o cálculo dessa escada, tanto a parte de geometria quanto a parte de ferragem, armaduras, estribos. Então, primeiro ponto, na parte de concreto, quanto a gente gastou? Para realizar essa escada, a gente gastou aproximadamente 1 metro cúbico, ponto 3, ok? Isso de concreto, foi um concreto C25, ou seja, 25 MPA, então é um concreto convencional que é facilmente obtido dentro das obras aí. O traço que a gente utilizou para fazer essa escada aqui foi um traço 1, 2, 3, tá? Utilizando o cimento CP2Z, tá? Que é o cimento de pozolano, beleza? Agora, destrinchando o concreto, essa metragem cúbica, agora em brita, areia e cimento, nós obtivemos, então, uma brita de aproximadamente 0,65 metros cúbicos de brita, não chegou a dar 1 metro cúbico de brita, tá? E aqui as britas variaram entre a brita 0 e 1, a gente fez uma mescla das duas britas, tá? Então, aqui a gente usou 50, 50% de cada que a gente tinha no canteiro. E por que isso? Porque usar duas britas, a 0 e a 1, dá uma compacidade melhor no concreto, e aí, inclusive, a gente consegue ganhar até mais resistência nisso, porque a gente consegue fechar. Dá uma compactação de partículas, esse empacotamento funciona melhor, e é por isso que, em elementos que nós temos pequena espessura, eu prefiro usar uma mescla de britas, tá? Entre 0 e 1. Areia, aproximadamente usado aqui, uma areia de 0,5 metros cúbicos, ou seja, metade de 1 metro cúbico. A areia usada aqui foi uma areia média, ok? Ah, lembrando, aqui não foi usada a areia artificial, areia de rio. Cimento. Cimento foi aproximadamente 0,22 metros cúbicos de cimento, tá? Em volume, que isso equivale também a 6 sacos, tá? Então, 6 sacos de cimento, 50 quilos, como eu falei pra vocês, cimento CP2Z com pozzolan, ok? Outros dados, como eu falei pra vocês, o traço aqui foi utilizado 1 para 2 para 3 em volume, ok? A areia estava seca, então nós não precisamos descontar a quantidade de água na hora da mistura. Ou a relação ao cimento utilizado aqui foi 0,5 aproximadamente, ok? Então, aqui na parte de material, eu espero que tenha ficado tudo claro, eu acho que eu consegui falar tudo aqui na parte de material. Isso, concreto, tá? Agora nós vamos pra segunda parte, que é ferragem e forno, tá? Então, basicamente, pra fazer uma escada, nós precisamos de 3 insumos básicos, né? O concreto, como o que a gente acabou de abordar, a ferragem, que é um elemento importante também, e a forma, que também é um elemento que vai bastante material e mão de obra principalmente, ok? Então, agora, na ferragem, como eu falei pra vocês, e pra quem tiver curiosidade, a armadura fica mais ou menos assim, tá? A armadura de escadas em cascata, ou escadas plissadas, ela é composta por estribos principais, tá? Que seriam os estribos longitudinais, a escada, que vão realmente trabalhar a flexão. E na transversal, nós colocamos barras de distribuição, que funcionam aqui pra conectar os estribos, tá? Então, aqui vocês vão usar esse aqui, tanto pra... vai funcionar como armadura de distribuição e também uma armadura de ligação entre estribos, que a gente coloca aqui nas esquinas para fazer a amarração com arame entre estribos horizontais, estribos verticais e armadura de distribuição. Então, pras barras principais, ou seja, essas barras aqui, que são as longitudinais, os estribos, que nesse caso a gente utilizou de 8mm, foi usado aproximadamente 130kg desse aço, tá? Aço é a 58mm de diâmetro. Pras barras de distribuição, essas barras aqui a gente usou 6mm, foi aproximadamente 14kg de barra de 6mm, tá? E de forma a gente gastou aproximadamente 14m², tá? Claro, isso porque, por ser uma escada em cascata, a área de forma acaba sendo maior, uma vez que nós temos as quebras entre degrau a degrau. Isso aqui, gastos de materiais. Então, a gente já abordou gastos de materiais concreto, ferragem e forma. E agora a gente vai abordar o custo desse material aqui. Entrando no custos de cada parte. Concreto, como a gente falou, o concreto aqui, 1m³, que foi usado, nos gerou um custo de aproximadamente 554 reais, tá? Isso, material e mão de obra pra fazer. Então, aqui a gente colocou também o custo do ajudante fazendo esse concreto, ok? Ferragem. Ferragem aqui também entra tanto que parte do material que a gente acabou de abordar e custos de mão de obra. Então, aqui já inclui o armador, inclui também o arame recosido e inclui tudo que envolve a parte de armadura, ok? 2.534 reais aproximadamente. Entre a armadura principal, armadura distribuição, o armador, serviço de mão de obra, também as dobras, cortes e tudo mais. Então, aqui é um valor que engloba tudo. Valor de montagem e forma, que também muitas pessoas acham que não vai ser o gasto principal, mas acaba sendo. Porque fazer uma escada assim dá muito trabalho, principalmente na parte de montagem de forma. Você fazer todos os degraus ali, os degraus, fazer a parte de forma, fazer o escoramento corretamente, fazer a parte da geometria da escada propriamente dita dá muito gasto, principalmente gasto de mão de obra. Então, aqui está o gasto de madeira, de forma, aqui também está o gasto com resina para a gente colocar nessa madeira na forma, ok? Também está incluso o gasto das pessoas, da mão de obra, pedreiro e ajudante, que vão fazer essa montagem da forma e também do escoramento dessa escada, ok? Uma vez que nós temos aqui uma escada que não tem apoio intermediário, beleza? E o total disso é aproximadamente R$ 5.900,00. Então, esse é o custo total entre material e mão de obra. Lembrando, de acordo com a região do Brasil, de acordo com o lugar que você está executando, esse valor pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou muito mais, ou muito menos. Obviamente, está atrelado diretamente ao custo da mão de obra do seu local, ok? Se é uma cidade pequena, o custo da mão de obra vai ser um pouco menor. Se é uma cidade grande, o custo da mão de obra vai ser um pouco menor também. De acordo com o tipo de forma que você utilizar, se é uma forma reutilizada ou não, se é uma forma de compensado negro, que é um pouco mais caro, ou se você está utilizando uma ferragem de maior diâmetro e menor espaçamento, bom, vocês entenderam que pode variar esse valor para mais ou para menos. E o último aviso aqui, lembrando que aqui, então, o custo de material é mão de obra, mas sem o BDI. Ou seja, nesse valor aqui não está incluído os lucros e benefícios, também os gastos indiretos relacionados à construção nessa escada. Então, aqui não está incluído o lucro do empreiteiro ou construtor, não está incluído também os gastos indiretos, como locação de equipamento e etc. Então, aqui é o custo da mão de obra e material, beleza? Então, os gastos, benefícios e despesas indiretos nós não colocamos aqui. Mas se vocês querem saber uma estimativa, um bom valor de BDI fica entre 20% a 40%, para vocês terem uma ideia. Então, se você é empreiteiro, você precisa incluir esse valor aqui para passar para o seu cliente, porque isso vai ser importante, porque dentro do BDI está o seu lucro, ok? Não esqueçam de deixar um like, favorito, se inscrevam no canal, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, beleza? Fico por aqui, até a próxima, tchau! Conheça o Calcula Civil, nosso site com ferramentas e calculadoras de estruturas, fundações, estimações e mais, destinado a todos os profissionais da construção civil. Acesse calculacevil.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau!